Tá, é jogo dos cenários, qual o pior futebol dos times que disputam pra não cair no Brasileirão? E aí temos aí ó, Bahia do Rogério Ceni, Zé Ricardo, o Cruzeiro, temos o Armando Evangelista, tem o Mano Menizantes, Ramon Dias e Marcelo Fernandes. Qual o pior futebol dos times que disputam pra não cair no Brasileirão? Ah, por que que não tem o Curitiba América? Porque já, né? Não disputa mais. É assim, um pecadinho, né? O pior futebol. Inclusive o América joga melhor que todos eles, talvez. Mas enfim, isso aí é pra depois. O pior futebol empatado tecnicamente, Cruzeiro e Santos. É, mas o Corinthians não tá bem. O pior futebol, Cruzeiro e Santos? Não. Não é possível. É, tá entre os três ali, Corinthians, Cruzeiro e Santos. Vamos colocar, vamos tentar colocar na... E o Corinthians também tá nessa brincadeira. Quem é o que... Tem que escolher um. É, como é o pior, a gente vai deixar o pior, obviamente, na primeira colocação. Então lá embaixo, é jogo do Senado, é resta um. Não, é jogo do Senado. Quer fazer os dois em um, é isso? Ah, só escolher um na brincadeira, pô. Então vamos lá, vamos tirar o menos pior, é isso? Quem que tá jogando o melhor? Vasco. Vasco da Gama você abriria. É, Vasco. O Vasco da Gama abriria essa brincadeira. Inclusive, produção, eu gostei da arte, viu? Gostei, negocinho diferente. Get it, get it. Gostei, gostei da arte, lógico. O que foi? Gostei da arte, pô. O negócio tinha um... Vai, arte. Segundo time. Parabéns, a grande vitória tube aí. Vitória abersou. Ramon Dias, tá? E depois? Pra mim? Bahia. 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 De Rogério Senna. Bahia. 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 Esse Goiás tá legal, cara. Bora, Bahia, minha porreta. É, Bahia. Bahia. Vocês não tão indo só pelo técnico, não? Cara, o Goiás fez um belíssimo primeiro tempo. Um belíssimo. O Bahia hoje joga melhor que o Goiás. Inclusive meteu 6x4. Até porque tem mais recursos. Um jogo louco, né? Ah, é verdade. Um jogo entre eles foi 6x4. Até aí o Palmeiras perdeu pro Santos. O Palmeiras tá brigando pro Libertadores. O Santos, a gente sabe o que ele tá brigando. Perdeu pro Santos, o Palmeiras? Hã? Perdeu? Não soube? Foi? Não soube, não. Seis pontos disputados, somam um. É. O Campeonato do Santos foi só com o Palmeiras, então... Esse ano sim, mas pegar os anos passados aí... Então tá, Bahia. Beleza. Bahia. O próximo. Agora os Corinthians, Cruzeiro, Goiás e Santos. Eu vou no Goiás. Goiás. Goiás? Goiás. Então o Goiás hoje tá à frente de Corinthians, Cruzeiro e Santos. Em volume, né? Em volume de jogo. Em bola. Em bola, né? É. Não, se tivesse que pegar teu negocinho... Tem ou não tem? Fazer aquela fezinha aí de quem que... Poderia te trazer algo melhor, então tá bom. Tem ou não tem? Bola. Tem ou não tem? Vai. Calma aí, cara. Vamos lá. Pega aí, vai. É... Só agora que eu quero o ficha dele. Vamos lá. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coríntios, Cruzeiro e Santos. Quem vem agora? Coríntios, Cruzeiro e Santos. É difícil isso aí, cara. Cruzeiro é o Goiás e o Goiás. É, mas você estava jogando nada. Nossa, sim, sofri. Cara, eu acho que eu ainda, por pouco, vou de Corinthians, mas por muito pouco. Não tem como colocar o Corinthians aí, gente. Não? Você acha que tem jogando menos que o Cruzeiro e que o Santos? Cara. Ah, não tá, não. De futebol apresentar... O Corinthians fez um grande primeiro tempo contra o Fluminense, cara. Mas o Cruzeiro fez um grande segundo tempo contra o Carlos. Sabe qual que é o negócio? Do Corinthians, você sempre pode esperar nada. Dos outros, pode ser que venha uma oscilação, joga o primeiro tempo bom como o Goiás fez, por exemplo. O Cruzeiro não estava sendo assim, não, cara. O Cruzeiro estava no mal. Ah, mas sempre. Ganhou o Clássico, cara. O Santos ainda consegue ter um desempenho legal? Teve aí algum... Amigo, não existe. Tomar de 7 a 1 não existe, amigo. Está tudo tranquilo. Para mim, eu não sei se vão seguir a minha hora. Para mim, é Corinthians, Cruzeiro e o pior futebol do Santos. Eu não vejo muita diferença, não, para ser sincero, cara. É, não tem muita diferença, não. É, então a gente pode também acabar a brincadeira aqui e você estraga com ela. A gente estraga a brincadeira e a gente não faz nada, você que sabe. Pode seguir assim? A minha colocação está colocada. Corinthians, Cruzeiro e Santos. Perfeito. Tudo bom. Isso aí me lembrou aquela manchete do Marca. Zidane avisa, está avisado. A minha colocação está colocada. Exatamente. E bem colocada. Eu compro a colocação do Ricardo Martins. Pode se repetir? Pode se repetir. Corinthians, Cruzeiro e Santos. Eu compro, eu compro. O Santos não é para dizer que o pior futebol? Pior futebol e não vai cair. Gente, não, gente. Pior futebol e não vai cair. Pode ser. Eu compro a colocação do Ricardo Martins. Não, pode ser não. Você não quer ter opinião? Assim, da próxima vez, se você não quiser participar também do de placa, da brincadeira, você não... Só ligar para o chefe. É, numa dessas tem gente querendo, né? Tem um moleque que estava chegando com o Otávio. Tem gente que volta de férias e quer fazer um programa legal. Otávio Neto já chegou na TV, né? Será? Dá tempo de fazer o final do programa. Hoje ele não vem, vem hoje, Otávio Neto. Quem? O Otávio Neto. Será que não dá para fazer isso? Põe a chefia para fazer. Pode ser. Vai. Tem o Botafogo ainda. Vai pedir. Não, mas vamos no seu tempo. Não, então eu vou querer que é com o Mude. Não, não é que eu quero que é com o Mude. Eu quero te ver a sua opinião. Já que tu está mandando a minha opinião, eu vou mudar. Você vai mudar? Eu vou de... Lamentável. Do menos pior para o pior, eu vou de... Cruzeiro, Corinthians e Santos. Então você... Ah, tá. Não, ele inverteu. Troquei o Cruzeiro e Corinthians. Bem, vocês estão completamente equivocados, mas tudo bem. Aqui, né? Tá bom. Não sabia que tínhamos aqui um dono da verdade, senhor da razão. Não, ele está nessa pegadinha dele. É o seguinte, vamos embora. Então tira e faze o programa sozinho. Não, que tem... Não, você não pode ir embora, não, que o senhor tem que limpar o estúdio. Tem que limpar o estúdio. Aí você foi bem, Vese. É, não pode, senão ele vai dar... Parabéns. Vai dar a área aí, ó. Então, mas se... O senhor vai fazer o seguinte, ó. É sem vacina. Não fechamos aqui, então. Limpa o estúdio. Segundo aquele que tem mais rebaixamento. É. Segundo a galera do Diplaca. Olha como é um otário. Segundo a galera do Diplaca. Tem que ver. O Santos hoje... O Santos pratica o pior futebol. É. Tá bom. Beleza. Já tá focado aí. É, é verdade. É, agora... Time que toma sete. Você quer ver quem fala aqui? Ah, mas tomou sete, irmão. Sete. Dez gols nos últimos dois jogos. O Vladimir, que é o que chama... Agora, agora é importante eu te dizer. Retrospecto do Santos, depois que um certo jornalista beijou o treinador do Santos. Isso foi uma maldade. Dois jogos, duas derrotas, um gol marcado e dez gols sofridos. Esse jornalista que beijou, o Marcelo Fernandes, ele tinha que ir lá e tinha que desbeijar. Coitada da esposa dele. Desbeijar. E pode falar, esse jornalista que beijou o Marcelo... Morreu afogado em poça. Ele vai beijar nunca mais ninguém. Nem os amigos, nem a esposa, já era, nem a filha. Seguinte, o Vladimir, este ano, no Campeonato Brasileiro, ele tem sete com dois, nove, com quatro, treze gols sofridos em dois jogos e meio. Só pra deixar claro, esse aí você não chegou a beijar não, né? Esse aí? É. Gostaria de... Não. Não, calma aí. Troca de assunto esse, senão ele vai ficar mal. Vamos falar do Botafogo. Vamos falar do Botafogo. Vamos falar.